oi gente oi e você sempre oi gente não volta ela ela também fica provocando a outra e ela tá com o negócio na boca no chão é muito maloqueira o louco sempre sou eu você que não explica nada que mentiroso é pode olhar todos aqui que faz a prevenção eu que faço sempre não é mentira eu faço você acredita e nos outros eu já tenho o canal a maioria gravar acho que a prioridade é o título perguntas que nunca fizemos um para o outro para que esse barulhinho de pata fica aqui para o ímpar ganhou vai e ela tirou para o ímpar comigo você tira a tatu do nariz não tem ninguém olhando você cola ele hoje eu sempre joga e aí às vezes que acontece eu tô mandando eu tô aqui tirando não eu vou eu tô explicando as vezes eu tô aqui tirando aí que acontece aí eu dou uma lubrificada não é que eu comi a caquinha eu dou uma lubrificada pra que pra sair mais fácil e às vezes tá tão seco que você precisa molhar a caquinha para tirar a mano que nojo eu tiro ela e joga pra onde qualquer cansa que eu vejo eu vejo você várias vezes no carro tirando eu jogo na janela no tapete eu tô aqui na o carro eu tenho um vídeo de ficar tirando caquinha que a gente eu dirijo nem que eu sinto a ai que horror mas eu vou fazer enquanto dirijo você não tira caquinha não ela toda hora lembra assim ó meu nariz tá suje é porque eu tiro não no No banho eu tiro, sempre eu limpo. Não, no banho, no banho eu arrebendo assim. Não, as vezes eu tiro no carro também, dá aquela leva cutucada, mas eu sempre acho que tem alguém olhando. Aí eu fico tipo... Não, eu coloco tanto no nariz que o meu nariz é arrombado. Seu dedão cabe dentro do seu nariz? Vai pro cabelo. Vai pro cabelo. Vai pro cabelo. Eu vou fazer uma pergunta porque assim, mulher sempre fala que não vem. Eu quero saber, você é a pessoa mais próxima que eu tenho? Minha melhor amiga. Você já viu pornografia? Nunca vi. Juro por Deus. Nunca, nunca. Nem quando eu tinha 14 anos. Juro pela minha mãe mortinha. Nunca vi. Como não? Nunca, nunca, porque eu tinha vergonha de falar essas coisas. Você não vai ver pornô com a galera? Onde vai isso? Mas como? Ele quer dizer que ele via. Mas claro. Não, nunca vi. Não é possível. Nem assim, chegou no Whatsapp e você foi ver assustado. O negão da picona. Não, não. Aparece a picona. Aparece? A picona. Não é, não é? Aparece. Não, é outra coisa que finge que é. Não é possível. Eu juro pela minha mãe. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Tipo, eu nunca tive computador assim, de ai eu vou ficar vendo. Eu nunca vi. Ué, mas um DVD? A gente ia na locadora. Nossa, não. Tinha a área fechada na locadora. A gente querendo ver olhar. Ia ficava na locadora nas prestinhas assim. Nossa, nunca. Taradaço. Nossa. Alguém já deu em cima de você mesmo estando casado ou namorando? Não, porque as pessoas te respeitam bastante. As pessoas não sabem te mandar beijo. E muito pelo contrário. Me ameaça. Eu tô te vendo em qualquer coisa, eu vou mandar pra ela. As pessoas me ameaçam. Nossa, essa cara aí. Nem um contatinho assim, antigo. Até porque também, vai, as vezes a gente sai em balada, dá pra ver que tem uma menina ou outra ali olhando, mas assim, não é ela. Porque elas sabem que eu dou na cara. Não é, olhando por maldade. Tá olhando por tipo, olá, Tatá e o Júlio, sabe? Mas mesmo assim, eu já... Mentira, porque quando acontece na balada, eu falo mesmo. Eu já me assusto e vi. Eu falo, ei, show, olha o show rolando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho bom. É isso. Então tá bem treinado. Você já olhou meu celular escondido alguma vez? Não. Nunca pegou, teve curiosidade? Eu não lembro nem sua senha direito. Tô toda hora te perguntando sua senha. Será, não seria uma desculpa? Pra fingir que não sabe a minha senha? Não. Por que eu não teria desculpa? Nunca. De madrugada, eu dormindo, eu bêbado, eu no banho. Eu acho, eu posso falar minha opinião sobre isso? Não. Se você ficar procurando, procurando nessa nóia, vai tipo, dar margem pra eu achar alguma coisa, sendo que desnecessário. As vezes eu tô lá conversando com a menina, você vai sentir ciúme dela. É, e as vezes eu nem sei quem é. E nem é nada. Entendi. Mas eu também não tenho diferença com alguma coisa. Você já pegou meu celular escondido? Não. Você fica com o celular o tempo todo com você, no bolso. Ah, mentira. Gente, agora eu vou contar. Conta. Ele leva o celular pro box. Ah, pro box? Não é box? É box. Box? É. É, dentro do chuveiro é box. Não é box. Vidro do banho. É. Ele leva o celular lá pra dentro. E a bateria? Não, mas é porque a água aqui demora. Primeiro que eu cago toda vez quando eu tô no banho. Aí o que que eu fico? Cagando e jogando. O aplicativo serve pra isso. Pra você cagar e ficar jogando. Tudo bem. Aí a água demora um pouco pra aquecer. Enquanto a caixa eu tô aqui, ó. Aí ela manda mensagem as vezes. Não dá pra água. Eu falo. É, porque eu vejo estiver ligado e ele online. Eu falo, vai tomar no seu cu. Vai tomar banho logo. Carinhosa. Você já falou mal de mim pra algum amigo ou amiga? Pra amigo ou amiga? É. Acho que no mínimo é uma reclamaçãozinha de alguma coisa. Não vou mentir. Tipo, às vezes você atrasou. Você demora pra se arrumar. Você demorou pra se arrumar e eu tô falando com alguma amiga. Ah, tá, tá, né? Já sabe. Ah, ah. Sabe isso? É normal. É isso que você também faz. Lógico. Quando você vai igual uma tartaruga, eu falo, gente, não sou eu que tô dirigindo. É isso. É. Essas coisas. Essa é mais de boa. O que a sua família disse de mim antes de me conhecer? Porque provavelmente eles devem ter visto os vídeos falando palavrão pra caralho, bebendo, fazendo bosta. A minha mãe disse, quando eu falei, mãe, eu queria te contar que eu tô namorando. Porque a gente começou a namorar muito rápido. Tipo, quando a gente tava falando, ela nem sabia. Sim. Porque eu nem tinha visto ela. Porque minha mãe fica no sul e São Paulo. E aí, quando a gente tava ficando, eu nem tinha contado pra ela quando tinha visto ela ainda. E aí, eu contei num dia. Aí fui pro carnaval, eu voltei pro carnaval e falei, mãe, eu tô namorando. Aí ela falou assim, com quem? Aí eu, com o Julio, aquele que vem aqui em casa. Aí ela falou assim, ó. Juro. Mas ela te ama hoje em dia? Não, é. Mas ela falou assim, ó. Ela falou mal. Não, ela falou, nossa, não entendi, nada a ver. Tipo, ficou meio chocada. Tipo, o que que eu queria com ele? E o resto da família? Tio, tia, irmã. A minha irmã é louca. Eu não entendo pior de tudo. Mas ela não falou o quê? Não, ela não comentou nada não, acho. Ela não lembra não. Ninguém falou nada não. É a mãe que reagiu falando tipo assim, o quê? E hoje ela puxa o saco dele. O mundo dá voltas, dona Ivone. É, ela vai ficar puta que eu gostei. Nossa, vai ficar muito. Quando você limpa a bunda, você olha o papai hoje em dia? Papel, vaso, cu. Olha tudo. Você olha o cu? É. No espelho pra ver se tá limpo. Mentira. É. Não, mentira. Você não faz isso. Eu olho o papel, óbvio. Como é que você vai ver se tá limpo? Não, mas você olha o cu. Pelo cheiro? Não, o cu não. Mas eu olho o papel. E a privada também, pra ver o quanto eu fiz. Porque as vezes eu olho e falo, porra, mal trabalho. Sai uma bolinha assim, assim. Aí as vezes sai um negoção e você fala, pô, hoje eu... Hoje eu caprichei. Hoje eu comi um negócio bom. Hoje foi... Eu olho, olha, o papel até o final. E dobro. Eu economizo o papel, faço origami com o papel. As vezes até escapo, sabe? E pega no dedo. Você girou pela sua mãe. O origami? Tá pra vomitar. Não, mas agora eu preciso contar. Gente, qual que é o normal? Você pegar o papel e fazer assim na mão, né? Na mão? Enrolar na mão? É, você pega e enrola. E ele fica assim, dobradinho. Sabe o que ele faz? Pega uma bola, ele limpa com uma bola. Você faz isso, amor. Você amassa o papel assim e limpa. Eu sei quando ele for no banheiro, quando tá com o papel amassado. Primeiro eu pego ele aberto assim, limpo. Aí dobro. Sei lá. E vou dobrando até virar uma bolinha. Viro uma bolinha, vou limpando. Vou até o final. Vem quando eu tô pisando. Eu vejo que você vai pegando assim, tipo assim. Você puxa e fica mó coisão. Aí você vai... Ela vai pular. Aí enfim, você faz meio que um enrolado. Você não deixa ele direitinho, bonitinho, dobradinho não. Eu dobro, dobro certinho. Dou aqui ó, dobradinho. Mas depois eu vou embolotando no final. Quando já tá todo sujo, não tem mais direção, aí eu emboloto. Que dojo, que dojo. E passo de qualquer jeito. Ai, que assunto ridículo. Tá com vergonha. Última pergunta. Essa aqui é sobre o YouTube. Chega dessas besteiras. O que mais te incomoda nesse mundo de YouTuber, de digital influencer, de pessoa pública, vida pública... Aí, pública. Mais me incomoda... Ah, as pessoas que ligam a câmera, elas transformam. Isso me incomoda. Não, dá pra estar dando soco na cara. Ah, então... Não... Ah, você respondeu o que mais me incomoda nas pessoas da internet. É, mas é isso? Não, na sua. Bom que você já criticou a galera. Ah, critico mesmo! Já sei de outra coisa. É isso aí. Você sabe de que eu tô fazendo aqui. Não, tem muitos. Nossa, ligou a câmera, tipo, tá assim ó... Oi! Ai! A desliga reclamando. Não, é normal. Mas assim, você, o que te incomoda na sua situação, na sua posição como... Ah, o povo que me xinga. Não, isso aí no dia a dia de qualquer pessoa incomoda. Ah, o que me incomoda é o julgamento das pessoas. Tipo... Ah! Então eu vou parar de estudar. Tipo, tem muitos comentários assim, ah, eu vou parar de estudar e vou virar YouTube. Que acha que tudo é fácil. É. Cara, vira, eu hein. Para de estudar e vira YouTuber. É exatamente a minha opinião. Vai lá. Tipo, ao invés de você ficar falando, ah, eu vou... Tá rico! É. Eu não entendo até hoje que as pessoas falam que eu tô rico. Tô ajudando minha mãe, graças a Deus, família, todo mundo, os cachorros. Mas eu moro no mesmo lugar de sempre. Eu não... Sabe? Não faz o melhor sentido. Não, acontece que você não é deslumbrado. Tem muita gente que é deslumbrada. Tipo, quer falar, ostentar. Eu percebo isso. Outra coisa que me irrita também é as pessoas acharem que te conhecem 100% por conta da rede social. É, eu falei isso hoje nos stories. Nossa! 100%. Eu acho que é tipo, sei exatamente a vida do cara, tudo que ele faz, ele fica em casa, ele é um vagabundo igual. Hoje eu postei um stories no carro, 9 da manhã. Parece que eu fui em algum lugar e voltei e não fiz mais nada. Ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe o meu dia, as reuniões que eu fiz. Ninguém sabe. E as pessoas acham que sabem exatamente tudo da vida da pessoa por causa da internet. Exato. Ninguém sabe o que a gente passou, se a gente não explica ninguém entende. Já passou fome, já passou necessidade, da onde veio, da criação, dos cachorros brigando. Não, mas ó, é isso que eu falei hoje nos stories, que tem muitas pessoas que... Porque a gente enxerga uma pessoa como ela se vende, como ela mostra que é. E tem muita gente que se vende, mas tão bem, tão bem, e aí vai passando o tempo e você vai vendo que não é aquilo. Aí isso me irrita também. E é isso! Não tem mais? Não. Ah, foi de boa, foi de boa. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, dá mais ideias aí, o que vocês querem que a gente debata entre a gente. Que a gente grave. Dar indicações de vídeos. Esse vídeo a gente viu lá no canal da Evelyn, e a gente resolveu fazer, porque indicaram pra gente. Então, deixa aqui nos comentários outros vídeos pra gente gravar, tá? Obrigada. Tchau, é mais. Se inscreve no canal, deixa o like, hein? Comenta. Compartilha pra todo mundo. Todos os outros canais nossos. Para de brigar! Tá tudo na descrição, meu canal, dela, tudo e... Tchau! E a... Cachorro bagunceiro que eu amo! Beijos!